O programa Estação Saúde está de volta, hoje nós estamos conversando sobre palmilhas ortopédicas, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos a dica do nosso querido consultor aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Falando mais um pouco sobre a cirrose hepática, eu gostaria de dizer que essa doença que maltrata tanto, que traz sérias consequências para a vida do ser humano, essa cirrose que é uma fibrose que ocorre no fígado em decorrência, muitas vezes pode ser do álcool, pode ser da hepatite e de outras enfermidades, mas nós devemos estar sempre atentos, porque quando a cirrose se manifesta já com sintomas e sinais característicos, muitas vezes ela já está avançada, porque a cirrose pode dar circulação colateral, varizes no esôfago, ela pode dar água dentro da barriga, que nós conhecemos como acite, ela pode dar modificação na coloração da pele, pele amarelada, muitas vezes acidentada, ela pode dar modificação nos dedos, pode apresentar um eritema palmar, fica muito vermelha a mão, por isso minha gente, e a paciente muitas vezes pode ter hemorragia, pode ter hemorragia digestiva, pode ter vômitos hemorrágicos, em consequência muitas vezes das varizes que se formam, por isso a melhor forma de impedir a cirrose é não beber e fazer a sua prevenção, procurar os exames laboratoriais, para ver se é portadora ou não, por acaso, de hepatite. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem com excelência há mais de 30 anos aqui na nossa região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para o tração 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando então, nós encerramos o primeiro bloco falando sobre a questão da fabricação das palmilhas. A gente tem algumas imagens, né André, para mostrar como é que funciona. Eu estou recebendo fisioterapeuta André Fausto do Carmo, que tem a especialização nesse sentido das palmilhas ortopédicas, que é um nome bem complicado, né André? Como é que é o nome para quem está em casa entender? Chama-se podoposturologia, né? São a fabricação de palmilhas, fabricação, confecção, desde a avaliação até a entrega do produto pronto ao paciente. Certo. E essa é a máquina então que é fabricada? Isso. Essa é uma lixadeira, né? Ela faz parte do processo de confecção das palmilhas. Então, todos os elementos são confeccionados, são desenhados de acordo com a necessidade do paciente. Então, é feito um lixamento dele para ele não ficar desconfortável no pé do paciente. A função da palmilha, além de corrigir a postura e a pisada, ela tem que gerar conforto. Aí a gente tem uma termoprensa, que esse é o grande equipamento que faz a moldagem, que faz a colagem das palmilhas, que faz a colagem das placas e é ela que possibilita a confecção das palmilhas. E aí, enfim, a gente tem uma palmilha pronta para ser entregue ao paciente. Certo, André. Quanto tempo, né? Qual é a durabilidade dessa palmilha sob medida? De quanto em quanto tempo esse paciente tem que fazer uma reavaliação? A palmilha, dependendo do cuidado do paciente, ela vai durar um bom tempo, até mais do que o próprio calçado que ela usa, né? Então, o tratamento em si, a correção, a gente tem um prazo de até um ano para que se faça o tratamento do paciente. E a durabilidade da palmilha excede esse tempo, pode ficar por muito tempo. É comum acontecer o paciente usar a palmilha e ainda não corrigir, ter que de repente fazer uma reavaliação e mudar o tipo de palmilha ou não? Isso pode acontecer. A gente é feito uma avaliação com o paciente e a gente tem um certo diagnóstico. E a partir disso o paciente vai colocar, começar a usar a palmilha e pode ser que ele gere algum desconforto, pode existir alguma incompatibilidade, pode surgir uma calosidade ou algo assim. Então, eu sempre deixo bem aberto aos pacientes. Qualquer problema você me procura e a gente vai dar total assistência. Tem garantia dos produtos, tudo. Como é um produto artesanal, é confeccionado, existe lixamento, cola, recorte. Tudo feito por mim, desde o início, desde a avaliação, até entregar o produto ao paciente. Então, eu tenho muita preocupação de fazer o melhor produto ao meu paciente, porque é um nome que a gente tem a zelar, tudo. Então, a gente faz com muito carinho, com muita dedicação. Então, eu estou sempre prestativo ao meu paciente. Qualquer problema que ocorreu com a palmilha, eu vou corrigir, vou conversar com o paciente, vou ver como ele está se sentindo, para a gente fazer a melhor palmilha e que ele tenha um melhor conforto e fique satisfeito com o produto que foi lhe entregue. Quais são as principais indicações para o uso da palmilha hoje? Os diagnósticos que envolvem? Tenho recebido bastante pacientes com canelites, que é bem comum. A gente tem muitos corredores na nossa cidade aqui, então, muito surge com essa disfunção e uma palmilha pode ajudar. Pessoas com esporão de calcânio, que é bem comum, é uma patologia muito comum no calcânio. A gente tem uma imagem que ilustra o esporão de calcânio e a imagem posterior aparece o elemento que é feita a correção para o esporão de calcânio. Aí seria uma facite plantar, muito comum também. Quem tem sabe o desconforto, que é aquela primeira pisada da manhã, é muito desconfortável. Então, a partir dessas patologias é feito o tratamento. Essa é para o esporão de calcânio, tá? Então, é feita, é tipo uma meia lua, palmilha, e ela protege o calcânio da região onde tem a lesão. Então, consequentemente, não existe tanto atrito com o solo e minimiza as dores. Certo. Em relação à dor, que a gente sabe que é um fator que é existente em pacientes que provavelmente procuram para o uso da palmilha, né? É associado a algum outro tipo de tratamento? Você também é especialista em acupuntura, né? É usado algum tipo de outra técnica ou não? Exatamente. Quando tu tem alguma dor, dor nos metatarsas, por exemplo, que fica um pouquinho abaixo dos dedos do pé, essa dor é muito comum em alguns pacientes. Então, como eu trabalho com acupuntura, colocar agulha no pé é uma coisa bem sensível. O pé tem muitas terminações nervosas, então causa um pouquinho de dor. Então, eu prefiro colocar agulha em qualquer parte do corpo. Não é fácil, por exemplo, é melhor colocar no pé. O filho só tem uma condição por dia de 30 mil... Então, a gente usa também a bandagem de quinesio tape, que pode gerar um conforto e a gente vê o resultado. Conversa com o paciente, é passado uma semana, a gente reavalia se tem condições ou não de fazer a palmilha. Mas cada caso é uma avaliação específica. André, quais os tipos de pé que possuem mais alterações hoje? Hoje em dia a gente tem os pés planos, que são muito comuns. A gente tem uma imagem aí de um pé bem plano. A gente está vendo essa imagem de um pé bem plano. Pode ver que o pé é bem retinho e não tem curvatura alguma. E esse pé gera muito desconforto. E as palmilhas proprioceptivas, palmilhas ortopédicas, têm a condição de fazer com que esse pé... Gerar estímulos para que esse pé tenha força muscular para voltar a fazer a curvatura. Aí a gente vê duas imagens, um pé plano e um pé com a curvatura. Então, a palmilha vai dar esse feedback e essa correção. Esse já é um pé muito cava. Ele já está muito exacerbado a curvatura dele. A palmilha também apresenta condições para recuperar esse pé. E esses pés que fogem da anatomia normal, surgem os desconfortos, as dores, que pode dar dor nos joelhos, dores até no quadril. Até uma dor de cabeça, às vezes, pode ser proveniente de uma pisada errada. Nossa, que sério. Em relação à prescrição do uso da palmilha, o paciente recebeu a prescrição, você precisa usar por aquele tempo que você comentou, um ano ou até mais. Vai ser para sempre ou não? É feito uma avaliação, eu já recebi de profissionais médicos de fora, a prescrição da palmilha, ele passando o passo a passo de como se confecciona. Eu aceito essa conduta, mas eu vou fazer uma nova avaliação com o paciente, relembrando tudo novamente, as suas queixas, os seus desconfortos, e eu faço uma avaliação para fazer a palmilha para esse paciente. Certo. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta conversando um pouquinho mais sobre as palmilhas ortopédicas. Música